Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus, a cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus, a cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Os santos ou nada, estamos ao vivo, direto do santuário do Pai das Misericórdias E o coração está como? O coração está alegre, o coração está cheio de gratidão a Deus Por tudo que nós estamos vivenciando e experimentando nesses dias de PHN Com certeza você em casa também que está acompanhando Está aí com o coração cheio de alegria e muito grato a Deus Por tudo aquilo que também você em sua casa está experimentando Então, seja muito bem-vindo você que vai rezar esse terço conosco Com você em casa eu quero acolher os peregrinos que estão conosco aqui no santuário No 3, mais uma vez você vai dizer o nome da sua cidade, tá certo? 1, 2, 3 Vamos aplaudir uns aos outros Sejam todos bem-vindos à Canção Nova Sintam-se abraçados e acolhidos por Nossa Senhora De forma muito especial nesta hora de oração Fazendo aquilo que a Mãe pede a nós E o que é que a Virgem Maria pede ao seu coração Filhinhos, rezem o terço Rezem o terço para obter a paz Rezem o terço Amanhã é aniversário de mais uma aparição de Nossa Senhora Em Fátima, Portugal E esta é a mensagem de Nossa Senhora para cada um de nós Rezem o terço Está difícil? Está passando por dificuldades? Segure nas mãos de Nossa Senhora Consagre a sua vida, a sua família Se entregue, se jogue no colo de Nossa Senhora E deixa ela cuidar de você Maria é nossa intercessora Mas antes dela ser a nossa intercessora Maria é a nossa mãe E como é bom ter Maria por mãe Quero também acolher com grande alegria Ele que está conosco Veio lá de Cuiabá Padre Elenildo, sua benção Deus abençoe, Sônia Deus abençoe a você de casa Que acompanha conosco e reza neste momento Deus abençoe a você que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias Neste momento Mariano Estando nós na presença do Senhor E também na companhia de Nossa Senhora Esta oração tão simples Mas ao mesmo tempo tão eficaz Que é a oração do Santo texto Então já aí onde você está na sua casa Você que está aqui no Santuário Se prepare bem para viver esse momento na graça de Deus Vou contar uma coisa engraçada para você Gente, mas para expressar a minha alegria Esses dias eu ganhei duas galinhas Uma foi o Diaco Nelsinho Correia que mandou para mim Mas a do Diaco Nelsinho foi virtual Ele mandou um vídeo para mim com uma galinha que falava assim Sônia Coisas do Diaco Nelsinho Correia Mas também gente, eu quero agradecer a Itamara de Belo Horizonte Que está aqui, olha Porque como muitos sabem, eu sou de Minas Gerais E lá em Minas Gerais, a gente ama uma galinha caipira Com aquela farinha amarela Ainda mais nesse friozinho E aí eu manifestei o meu desejo E a galinha caipira chegou lá em casa Não é virtual, viu Diaco Nelsinho? Aprenda, né? Aprenda, né? Mas a Itamara trouxe para mim Então muito obrigada pelo carinho, viu? Você deixou uma mineira, uma família mineira feliz Quero também acolher nesta alegria O Stefano que está no violão E também a Patrícia Coelho Gente, salva de palmas para a Patrícia Porque ela tirou sua carteira de habilitação Rapaz, está habilitada a menina então Está habilitada Está habilitada É isso, ontem eu passei na prova do Detran E fiquei muito feliz E agradeço todos aqueles que se manifestaram Nas minhas redes sociais Me dando parabéns É uma luta, mas a gente consegue Quero também colocar aqui O agradecimento de tanta gente Que reza o terço conosco Pegando carona na Patrícia Coelho Que também agradece a Nossa Senhora Esta graça alcançada Graça alcançada Graça testemunhada E também quero convidar você A entregar neste terço A sua intenção O seu coração O que mais nós podemos Entregar a Nossa Senhora Nesta hora Além das nossas intenções Preocupações Sabe o que é? O nosso coração Porque Maria quer pegar O nosso coração E dar a Jesus O nosso coração Por isso Entregue as intenções sim Mas sobretudo Entregue o seu coração Nas mãos de Nossa Senhora Que ela vai interceder E cuidar de você Quero também acolher os meus amigos O Rafael e a Adriana De Montes Claros Adriana é a primeira vez Na Canção Nova Na pessoa da Adriana Eu quero acolher todos vocês Que estão aqui hoje Pela primeira vez Levanta a mão Olha só Padre Enildo Quanta gente Vindo a Canção Nova Pela primeira vez E que seja a primeira De muitas vezes Aqui da Canção Nova Porque Padre Estar na Canção Nova é Bom demais Podemos falar junto Estar na Canção Nova é Bom demais Padre as suas intenções Queremos rezar nesse dia De forma especial Para todos os pecadores Aqueles que estão distante Da graça do Senhor Pedindo para que retorne Quero rezar Todos os casais Pedindo a intervenção De nosso Senhor Na vida de cada um Mediante as dificuldades E os desafios próprios E rezar pelo Santo Padre O Papa Pela intenção Que com certeza Ele traz no coração Pela missão De guiar a igreja E rezar pelo projeto Dá-me almas Pedindo a nosso Senhor Que providencie o necessário Para que cada vez mais Nós possamos Através dos meios De comunicação Levar a palavra de Deus Mais longe ainda Do que até então Já levamos Amém Quero também rezar Por Senhor Claudio Honor 85 anos Está aqui? Levante a mão Está em Brasília Deus abençoe Não perde um terço Então Deus abençoe Cada uma dessas intenções Que vão chegando para nós O Diácono Pedro Pela sua recuperação Rezando também Pelas intenções Do Guilherme Coloco também A Claudete O Silvio Com as suas intenções E também quero rezar Por Adenir Rose Que estão aqui Também são de Brasília Coloco toda a família Mas também quero colocar Com você Cada jovem Que está conosco Nesse PHN Jovens que estão conosco Pela primeira vez Adolescentes Inclusive até as minhas filhas Que estão assim Contagiadas Pelo PHN É uma expressão Da juventude Muito forte Esses dias aqui Na Canção Nova Que vai contagiando O coração De todos nós Então eu quero pedir Mesmo a Nossa Senhora Que abençoe Que traga As graças Que traga As bênçãos Que Nossa Senhora Traga O Seu Filho Jesus Aquele que salva Aquele que Transforma As nossas vidas Então Quero rezar Hoje foi uma muito especial Pela juventude Mais uma vez Neste PHN Colocando também Os doentes Os enfermos Aqueles que gostariam De estar aqui Mas que Por algum motivo Não puderam estar Estão rezando em casa E também quero rezar Por aqueles que São os jovens Falecidos Apresentando A vida De todos eles Na oração Do Santo Terço Convido você A tomar em mãos O seu terço Põe a mão em seu coração E traga também A sua intenção Eu gosto sempre De perguntar E você Por quem hoje Você vai rezar Esse Santo Terço Quem você coloca Nessas Ave Marias Quais são as situações Quais são as suas Preocupações Apresente Neste momento A Nossa Senhora Nossa Senhora É esta mãe Que vai aproximando De você Nossa Senhora É esta mãe Discreta Que está com você Em sua casa Que abençoa Que traz a paz Que traz a confiança Nós estamos reunidos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir A julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito O fruto do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Eis aqui a serva Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa Palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito O fruto do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Primeiro mistério Doloroso Nós contemplamos A agonia de nosso Senhor No Horto das Oliveiras Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Entre as mulheres Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Venho agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Segundo o mistério Nós contemplamos A flagelação De nosso Senhor Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora Do Rosário De Fátima Rogai por nós Terceiro mistério Nós contemplamos A croação De espinhos Em nosso Senhor Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Bendita sois vós Bendita sois vós Amém 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 Bendita sois vós vós Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Ó Maria, concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Último mistério, nós contemplamos a crucificação e morte de nosso Senhor Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Jesus, Maria e José, a nossa família Vossa é infinitas graças Vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignados agora e para sempre Tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais vos obrigarmos Vos saudamos com a salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura, esperança, nossa salve A vós, bradamos, degredados filhos de Eva A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós movem E depois deste desterro Mostrai-nos, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém E com alegria façamos a nossa consagração A Nossa Senhora Ó minha Senhora e também Minha Mãe Eu me ofereço inteiramente Toda vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a vós Meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou Desejo que a vós pertença Incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade Vossa amém E pedindo agora A graça A bênção de Deus Sobre você que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias Mas também sobre você que está em casa E aproveite nesse momento Também apresente os objetos de devoção Pedindo que a graça e a bênção de Deus permaneçam também nesses objetos O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Desse permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E que esta bênção recebida Faça de você uma bênção Na vida de alguém Quero agradecer você que rezou esse texto conosco Quero agradecer você que veio de forma presencial Nós já vamos sair do ar, né? Mas você permaneça com a TV Canção Nova Porque logo mais tem shows Amanhã também seguimos com a programação toda especial Sábado e domingo No 3 nós vamos dizer juntos Benção Mãezinha do Céu Em seguida um Viva Nossa Senhora Tá certo? 1, 2, 3 Benção Mãezinha do Céu Viva Nossa Senhora Viva Maria passa à frente Tchau! Mãezinha do Céu Mãezinha do Céu Mãezinha do Céu Mãezinha do Céu